Os crimes cibernéticos continuam ocorrendo em Taituba e mais uma pessoa foi vítima na cidade, a influencer digital Ellen Vitória. Seu perfil no Instagram foi invadido no último sábado e até o momento ela não conseguiu recuperar o acesso. Os golpistas estão usando sua conta para aplicar golpes, publicando diversos posts e enganando outras pessoas ao se passarem por ela. O caso foi registrado na 19ª seccional de polícia. O Giro TV é um oferecimento de Boraíta Mobilidade Urbana, Rema Refrigeração, Anjos Promotora e Telespires Agropecuária, com três lojas na região, em Itaituba, Rurópolis e Trairão. Em entrevista à nossa equipe, o Ellen Vitória relatou detalhes de como tudo aconteceu. Os golpistas tiveram acesso às minhas contas através da própria operadora da Vivo, passando para a TIM. Então lá eles possuem, digamos, uma máfia que mostra para eles dados, posição de dados, né? Hoje a gente não pode confiar em ninguém. Infelizmente, há uma facilidade para eles terem acesso aos nossos dados, dados pessoais. E a partir do meu contato, que eles tiveram a titularidade, eles passaram para ele o domínio do meu contato. E a partir disso eles tiveram acesso a todas as minhas contas. E aí está ocorrendo essa explicação de golpes, muitas pessoas estão caindo. Infelizmente, algumas pessoas não entendem, né? Acabam manipulando, ameaçando, acham que a gente tem que arcar com essas consequências, mas a gente é tão vítima quanto essas pessoas que caem no golpe, né? De acordo com a vítima, os golpistas estão exigindo uma alta quantia em dinheiro para devolver o acesso à sua conta. Primeiramente, eles ofereceram aí para devolver a minha conta, eu tinha que pagar 10 mil reais. Mas a gente não deve acreditar nisso, porque como eles possuem acesso total à nossa conta, eles ficam lá manipulando. Você passa 10, depois eles vão pedir 20, 30 e não vão te devolver a sua conta. É capaz de eles ficarem com o dinheiro e com a sua conta também. E por ser minha fonte de renda, eu, meu trabalho, eu não quis correr o risco. Eu quis correr para a fonte mais fácil, mais real, que é a delegacia e o meio de justiça. E correr o real processo e o processo de investigação para encontrar essas pessoas que estão por trás da minha conta, né? Que são os golpistas e estão fazendo essas ações de má fé. O Ellen Vitória deixou uma mensagem para as pessoas que estão sendo vítimas das ações dos golpistas, que estão usando sua identidade. Então tenha um pouquinho de paciência, tá? Não caio nesse golpe. Se você tem uma família ali perto, se você tem um amigo que me seguia ou está me seguindo agora, fale para ele que o meu Instagram foi hackeado, para ele não cair nesse golpe também. E fique atento às suas redes sociais, confira se está tudo certinho, porque eles estão de todos os lados. Quando a gente pensa que está protegido, a gente não está, porque eles inventam de tudo para ter acesso às nossas contas e hackear. O delegado Alexandre Brito, responsável pelo caso, explicou os procedimentos que serão adotados para resolver esse incidente. A depender do nível de criptografia de dados, a depender do nível de bloqueio que o criminoso utilizou, pode ser que você tenha uma dificuldade. A gente também vai remeter o ofício ao Instagram, informando que a pessoa está tentando recuperar sua conta, que foi vítima do crime de invasão de dispositivo informático, para ver se consegue recuperar. Além disso, também é importante que a própria vítima divulgue pelas redes sociais, pelas mídias, para que as outras pessoas acabem não caindo, porque, via de regra, a conta que é invadida é usada como suporte para praticar estelionatos, que é o que ela mesmo vinculou, e assim como outros crimes que podem estar sendo praticados. Legenda por Sônia Ruberti